Olá pessoal, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, no serviço de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 2, facultando só ao longo do seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa a atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer e instalar, por favor, me avisem para que eu possa ser movido na edição. Muito bem, vamos falar hoje um pouquinho, na verdade vamos continuar um tanto o conteúdo de mecânica quântica que nós vimos na aula passada, nós vimos sobre a equação de Planck, nós vimos algumas condições características da equação de Planck, vimos que isso tem a ver com a frequência aplicada e também com o comprimento de onda, nós também temos um intervalo de frequências que estão relacionados também com as energias dos pótons que saem do Sol. Então, nós vimos também que há uma reação nuclear no Sol, tem que uma reação de fusão onde há emissão de luz. E a emissão é tal, em tal intensidade, que ele consegue emitir luzes com uma altíssima energia, com luzes de baixa energia. Então, nós vimos uma rápida revisão sobre ondas na aula passada, também nós vimos como a luz, como nós falamos agora, que a luz pode ser classificada como a onda eletromagnética, vimos também o espectro de luz e que a luz é a soma de diversos comprimentos de onda que se propagam pelo espaço a uma velocidade absurdamente alta, nós estamos falando aí de 300 mil, ou melhor, 300 milhões de metros por segundo. Muito bem, uma coisa que ficou faltando na aula passada foi mostrar para vocês mostrar para vocês uma aplicação que a gente pode ter dentro da química sobre a equação de Planck. Então, como vocês viram, nós temos a luz com uma certa energia e que podemos utilizar isso dentro da química no processo chamado de fotoquímica, ou seja, no estudo das reações químicas que envolvem emissão ou absorção de luz. E aqui não é o caso, aqui é o caso, evidentemente, não pode deixar de ser diferente, e aqui nós temos uma ligação chamada carbonila, então é uma ligação química muito presente, e que sua energia de ligação, ou a energia necessária para rompê-la, quer dizer, a energia para você romper 1 mol de ligações CO, é igual a 728 kJ por mol. Então, a pergunta que se faz é, se a energia emitida por uma lâmpada de mercúrio e tem um fóton com um comprimento de onda igual a 154 nanômetros, seria capaz de romper a ligação C do plano O? Muito bem, então, nós temos o problema, é que será que o fóton, a lâmpada igual a 254 nanômetros, rompe uma ligação, C dupla O. Então, a gente já sabe qual é a energia envolvida, então a energia de 1 mol de ligação C dupla O, para que ela possa ser rompida, é igual a 728 kJ por mol. Então, a primeira coisa a fazer é saber qual a energia envolvida envolvida no fóton a lâmpada igual a 254 nanômetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. E aí, a gente aplica a equação de Planck, HC sobre lâmpada, então, H aqui já sabe que é constante de Planck, vamos usar 6,6 vezes 10⁻³, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10⁸, que estava dividido pelo comprimento de onda em metros. Lembre-se que nós estamos utilizando a energia dentro do sistema internacional, então, apesar de nanômetro ser metro, o nano não está incluso dentro da unidade. Então, a gente precisa fazer uma conversão do prefixo para o decimal. Então, é 254 vezes 10⁻¹⁹ do metro. E aí, quando você fizer essa conta, você vai ter 6,6⁻¹⁴, vezes 3⁸, dividido por 154, elevado a menos 9. Então, nós temos aí 7,80 vezes 10⁻¹². Então, essa aqui é a energia de um fóton. A segunda parte do problema é justamente saber qual é a energia de fótons em um mol de fótons, ou então um Einstein de fótons. Então, observe. Se nós estamos procurando a energia necessária por mol para romper a ligação C dupla O, o mínimo de energia necessário é 728. Então, como nós temos por mol de ligação, então, a gente vai considerar que um mol de fótons irão romper um mol de ligações C dupla O. E aí, a gente faz a montagem da energia de 3 da seguinte maneira. Então, 6,02 vezes 10⁻¹² fótons. Opa, inverti. Então, se um fóton tem 7,80 vezes 10⁻¹² fótons, se eu tiver um mol de fótons, ou seja, 6,02 vezes 10⁻¹² fótons. Então, vamos ter uma energia, digamos, L'. E aí, quando vocês fizeram essa conta, vamos ter 7.8 elevado a menos 19 vezes 6,02 vezes 10⁻¹² fótons. Vamos ter aí um valor de 469, aproximadamente 470 por Joules por mol de energia. Então, a conclusão que nós chegamos é como a energia calculada dos fótons nesse comprimento de onda é menor do que a energia das duplas da carbonila, de rompimento da carbonila. a lâmpada de fúrio não é suficiente suficiente para romper a carbonila. Tanto uma das aplicações desse tipo de um dos modelos da aplicação da equação de Planck seria justamente determinar qual seria a quantidade de energia necessária como nós tivemos aqui no exemplo de verificar se um raio de luz um dado comprimento de onda no caso de 254 nm está na região do ultravioleta se essa região do ultravioleta seria capaz de romper essa ligação. isso é um foco muito isso é uma coisa muito comum dentro da da química orgânica e da fotoquímica mas não somente a esses ramos porque nós temos a energia luminosa que pode promover ou não reações químicas uma das reações das infindáveis reações possíveis nesse meio é justamente a queda de ligação C dupla O uma outra reação que é muito comum é justamente as reações que são chamadas de anti-Markov-Nikov que tem a ver com a adição de halogênios dentro de cadeias carbônicas com carbono mais ou menos insaturado então isso aí também tem a ver com o envolvimento de radicais livres e a formação desses radicais permite um tipo diferente de adição de halogênios nas cadeias carbônicas esse é um mecanismo já bem conhecido já tem bem uns 50 anos ou mais esse tipo de estudo mas para vocês perceberem que isso é uma coisa muito mais difundida que parece claro o estudo da mecânica quântica principalmente da equação de Planck não se limita somente a isso mas também nós temos a parte espectroscópica que vocês irão ver ao longo do semestre então a pergunta que se faz é a seguinte considerando os dados da questão anterior qual o comprimento de onda ou frequência teria a energia necessária para que a ligação ser dupla O fosse rompida então nós vamos considerar que a energia mínima é justamente quanto? 728 é igual a 728 2 joules por mol menos 1 como energia mínima para o movimento da carbonila então nós vamos fazer aqui o movimento contrário se nós saímos de um fóton para um mol de fótons e comparamos energias nós vamos utilizar essas mesmas energias e fazer o cálculo contrário utilizando a quantidade de energia em um fóton e assim descobrindo qual é o comprimento de onda associado ou a frequência a essa energia então a primeira coisa a fazer é se 6, ou seja 1 mol 6,02 vezes 10 a 23 fótons formam energia de 728 vezes 10 terceira vamos esticar isso aqui 6,02 vezes 10 a 23 fótons nós temos 728 vezes 10 a terceira de outros certo? a gente está retirando o prefixo numérico e nós temos um fóton qual vai ser a energia que a gente vai obter? então basta que a gente divida o valor de 728 vezes 10 a terceira por 6,02 vezes 10 a 23 nós temos 728 a terceira dividido por 6 constitui nós temos que a energia é igual a 1,21 vezes 10 a menos 18 joules a segunda coisa a fazer é utilizar a equação de Planck energia igual a hc sobre lã substituindo os dados nós temos 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,21 vezes 10 a menos 18 aí a gente encontra 3,21 vezes 10 a menos 18 então nós temos aqui 1,64 vezes 10 a menos 7 do metro ou 164 nanometros então aqui nós temos uma região muito mais interna do espectro de luz nós estamos falando aqui da região do UVA o UVC é justamente a região onde nós temos 154 nanometros de energia por isso que não é uma região do UV tão energética porém dentro da energia necessária para rompimento da ligação C dupla O a gente precisa um comprimento de onda menor possível então o menor comprimento de onda possível para que essa ação ocorra é justamente 164 nanometros e aí a frequência basta que a gente oi menor o que? você quer dizer a ligação não? tá sim sim exatamente então é onde é que eu estava sim aí já que nós calculamos comprimento de onda então vamos agora calcular a frequência então o produto entre o comprimento de onda com a frequência de luz nos dá a sua velocidade então a frequência é igual a c sobre lambda então a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 a oitava dividido pelo seu comprimento de onda mais uma vez lembrando que precisamos tirar o prefixo para fazer o cálculo para fazer o cálculo e ter coerência nas unidades então nós temos 3 elevado ao oitavo e 4 elevado 7 então nós temos uma frequência de 1,83 vezes 10 a 15 hertz ou segundo a menos 1 que são unidades equivalentes portanto é assim que a gente observa faz o cálculo de ligação de energia utilizando a luz certo e aqui eu vou mostrar para vocês uma animação que eu achei interessante de como que a molécula pode fazer essa absorção de energia então isso vai depender evidentemente do comprimento de onda dependendo do comprimento de onda nós vamos ter aí nós vamos ter aí diferentes excitações moleculares então é e e e internet tá lenta guardar muito bem é aqui essa simulação mostra de uma forma muito didática como que a a luz pode interagir com a matéria matéria que lê-se com as moléculas e em estudo nós temos aqui monófilo de carbono nós temos gás nitrogênio gás oxigênio dióxido de carbono metano água dióxido de nitrogênio e ozônio são diferentes moléculas diferentes naturezas químicas diferentes formas de de interação então nós temos é micro-ondas né a região de micro-ondas é justamente a região na qual você tem uma movimentação molecular e o que acontece com a molécula ela só tem energia para se movimentar dentro do sistema químico então é por isso que você tem um aquecimento por micro-ondas então micro-ondas que se utiliza na sua casa vem justamente daí em que existe um gerador de luz de energia na qual ele emite ondas eletromagnéticas na região do infravermelho que é suficiente para aquecer moléculas esse aquecimento se dá justamente pelo movimento molecular imagine que as moléculas atritam entre si e esse atrito entre as moléculas gera calor né é um tipo de trabalho uma quantidade de energia térmica e por essa fricção essa fricção induzida por micro-ondas é que você tem um aquecimento da molécula então mais uma vez para vocês observarem a molécula ela se movimenta em função do comprimento de onda só que não é um comprimento de onda ainda que vai ocorrer uma quebra de uma ligação química quando a gente avança um pouquinho na energia na região do infravermelho lembrando que as lâmpadas estão com a energia crescente da esquerda para a direita então o que a gente observa ou deveria observar né esse aí então o que acontece é que as moléculas absorvem a luz na região do infravermelho elas além de se movimentarem elas também tem um certo movimento dentro da molécula quer dizer os átomos e as ligações químicas elas começam a vibrar como se fosse um sistema massa-mola então nós já vimos no semestre passado pena que eu não estou com o meu programa aqui mas no semestre passado nós vimos algumas coisas interessantes sobre infravermelho deixa eu ver se eu consigo pegar aqui então o infravermelho possui é infravermelho né então o infravermelho permite certos movimentos na qual a gente consegue detectar detectar isso no espectro de infravermelho e aí a gente consegue obter deixa eu baixar a gente consegue obter algumas movimentações da própria molécula então como que essa molécula de que então aqui do bromo metano ou seja nós temos um halo metano quer dizer halo que possui um halogênio metano porque você tem um C carbono então met é justamente a denominação do composto orgânico com carbono an an porque tem ligações simples ou na verdade bromo metano porque você tem aí o bromo no metano então nós temos aí uma molécula que está vibrando está vibrando como se fosse uma mola um sistema massa mola porque ele absorveu energia suficiente para permitir esse tipo de movimento e esse estiramento e esse estiramento da ligação que a gente observa aqui é uma característica molecular então a gente pode determinar a estrutura química a estrutura a estrutura molecular melhor dizendo do composto utilizando para vermelho por conta dessas propriedades existem também outros tipos de movimentação de forma simétrica ou assimétrica e todas elas representam um tipo de ligação química então você pode ter uma ligação simétrica porque você tem também uma ligação simétrica como por exemplo carbono com dois hidrogênios mas você pode ter também por conta dos diferentes elementos constituintes dentro da molécula você tem também uma coisa antissimétrica então como nós estamos tratando da massa dos elementos então massas diferentes geram deslocamentos diferentes então todas essas propriedades de movimento molecular a gente pode traduzir isso dentro do espectro de infravermelho que nada mais é do que uma espécie de uma espécie de impressão digital uma espécie de impressão digital que nos dá características moleculares do composto em questão então nós estamos vendo aqui um artigo mostrando um espectro de infravermelho mostrando aqui diferentes comprimentos de onda de uma molécula aqui que não deu para perceber que você possui um espectro experimentalmente obtido medido e outro calculado via dinâmica molecular que é uma forma de você calcular também o infravermelho só que utilizando o método abnício é um tipo de método computacional para você obter esse tipo de coisa isso é legal porque como você consegue fazer isso computacionalmente você consegue inclusive identificar com mais exatidão qual molécula você está mexendo ali você consegue caracterizar melhor esse composto então continuando quando a gente chega na região do visível aí nós temos uma região mais energética do que o infravermelho e o microondas o que acontece é que os orbitais moleculares que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula a luz vai absorver energia de modo que ela vai se excitar quer dizer ela vai para um estado mais energético depois ela vai relaxar ou seja voltar para esse estado chamado de fundamental e vai emitir luz em uma determinada cor então a gente consegue obter justamente a região a molécula da região do visível e também a gente consegue obter uma impressão digital da molécula utilizando o VVIS claro nem todas as moléculas absorvem no VVIS o ozônio é uma delas vamos pegar a água não lembro agora qual é a sequência mas vamos testando aqui nenhuma delas é ativa sim então você tem aí o dióxido de nitrogênio que é uma molécula que possui um nitrogênio e dois oxigênios então observem a molécula ela se excita quer dizer ela sai do seu estado fundamental ou seja do seu estado natural que ela está ali presente e ela sobe de energia porque como os pótons emitidos pela luz são mais energéticos ela permite ir para uma região mais energética imagine você com fome você come você fica com mais energia para poder sobreviver e aqui é a mesma coisa a molécula sozinha ela não é capaz de fazer muitas coisas porém com uma estimulação da luz ela consegue fazer muito mais coisas como ser por exemplo mais reativa então esse estado excitado diz respeito também a sua capacidade de reagir e a gente consegue obter também na espectroscopia a região do UV-Vis deixa eu pegar aqui na arquipédia UV-Vis então claro que nós estamos falando do visível mas também nós temos a região ultravioleta que também faz o mesmo efeito um UV-Vis de baixa energia então como vocês podem perceber aqui nós temos um um espectro de UV-Vis mostrando justamente os picos relativos à intensidade de energia emitido pela molécula então como vocês podem observar a figura está bem ruimzinha porque esse aqui é um papel de uma impressão matricial e a precisão é bem 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 ruim mas vale a pena mostrar aqui justamente esses picos nós chamamos de bandas cada banda dessa está relacionada com a estrutura química associada então deixa eu pegar aqui uma figurinha melhor vocês vão ver isso lá em química na instrumental as etapas como que você gera o sinal e como o sinal é coletado dentro do equipamento nós temos aqui um exemplo mais apresentável de um composto que absorve na região do ultravioleta visível ultravioleta ali até de 250 até 400 nanômetros e 4700 nanômetros região do visível então nós temos aqui a região do ultravioleta mostrando aqui algumas bandas de absorção mostrando aqui que a estrutura química da substância permite absorver nesse intervalo de comprimento de onda isso também nos dá pistas sobre a estrutura molecular da substância ou mesmo a gente pode fazer a gente pode utilizar isso como um sensor químico e fazer uma determinação que nós chamamos de determinação analítica ou seja além de identificar da análise qualitativa além de identificar a substância na amostra também a gente pode colocar esse sinal de absorvância que é justamente o sinal no qual mostra a intensidade de luz emitida pela molécula a gente pode correlacionar isso com a concentração da substância então nós temos quantidades que são diretamente proporcionais e aí a gente consegue utilizar uma curva de calibração e a gente consegue quantificar via absorbância utilizando uma amostra qualquer a gente consegue achar a concentração que está dentro da amostra então a espectroquímica na verdade a espectroeletroanalítica ela envolve isso e muito mais e claro dentro da química computacional dá para você fazer isso com muita verdade muita não mas com relativa facilidade agora nós vamos tratar do ultravioleta que é um tipo de radiação mais energética daqui das quatro e que vai mostrar uma coisa interessante então o que vai acontecer é que a molécula vai se quebrar então o que significa dizer isso significa dizer que a molécula de dióxido de nitrogênio uma certa condição ela pode formar ela pode reagir com o uma luz ultravioleta e simplesmente se quebrar nós também temos o exemplo do ozônio em que dependendo da região onde eu estiver na atmosfera dependendo da substância que absorvesse a energia você pode ter o rompimento do ozônio foi um tópico muito estudado uns 20 ou 30 anos atrás que era justamente o buraco de ozônio justamente porque o ozônio estava sendo consumido por outras reações e reações fotoquímicas essas que envolviam justamente a quebra do ozônio formando gás oxigênio que o oxigênio não simplesmente absorve nem no infravermelho nem no visível então se a gente coloca aqui no infravermelho vocês conseguem perceber que a molécula ela absorve o comprimento de onda do infravermelho e traduz isso também em calor então ela consegue absorver essa radiação e transmitir como calor já com o ultravioleta simplesmente você tem a quebra da molécula que aí tem a ver com o mecanismo que nós chamamos de radicalar ou seja formação de números ímpares de elétrons nas camadas de valência das moléculas tá então jovens vocês têm alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostariam de fazer fique à vontade podemos podemos continuar muito bem uma das primeiras coisas que se estudou em relação ao estudo da luz foi justamente o que nós chamamos de espectro de linhas o espectro de linhas nada mais é do que imagino que você possua um tubo de descarga contendo algum gás em baixa pressão por exemplo um descarga de gás hidrogênio e essa luz obviamente ela é uma luz difusa ela vai se direcionar para todos os lados porém quando você coloca uma coisa chamada de cromador ou seja um um pedaço né um antepar que tem uma camada tem um furo retangular muito fino você permite que a luz se direcione em uma única direção e aí você reflete essa luz dentro de um prisma e esse prisma ele abre as cores digamos assim e permite que haja a formação de linhas linhas essas que estão relacionadas às emissões de luz a baixa pressão da lâmpada em questão e daí que você obtém são linhas então isso aqui nós chamamos de espectro de raias quer dizer raias ou linhas todo espectro isso mostra que moléculas ou átomos melhor dizendo que nós estamos falando de átomos né então os átomos possuem um espectro de raias característico isso tem a ver com a transição de energias entre as regiões de mais baixa energia para as mais altas energias então se a gente observar o espectro de linhas dentro da região do V visível e da região melhor dizendo da região do visível que é a região que a gente efetivamente enxerga nós temos aqui dois nós temos aqui dois espectros de linhas um para o hidrogênio e outro para o ferro vocês que foram meus alunos semestre passado sabem disso nós vimos que as estruturas eletrônicas influenciam no comportamento químico das substâncias portanto a gente viu que o número de prótons e consequentemente o número de elétrons influenciam nas propriedades químicas dos elementos e aqui não poderia ser diferente a gente observa que o espectro de linhas do hidrogênio é o mais simples de todos por ser exatamente o elemento mais simples de todos o hidrogênio só tem um elétron na sua camada de valência porém o ferro que tem o número atômico 26 se não me engano o ferro ele possui muito mais linhas no seu espectro que o hidrogênio porque nós já vimos que o ferro é um metal de transição então quer dizer que ele vai terminar na sua distribuição eletrônica na região no subnível de significando dizer que você possui muitos elétrons dentro das camadas mais internas do átomo e que isso é refletido justamente no espectro de linhas o hidrogênio é um espectro mais simples porque é uma estrutura eletrônica mais simples o ferro é uma estrutura mais complexa por isso que seu espectro é muito mais complexo e cada espectro de linha de um determinado elemento ele é único ele é verdadeiramente uma impressão digital um número próprio e não se repete entre elementos portanto se vocês observarem as linhas que faltam no espectro se complementam em outras e vice-versa então você tem regiões aqui na região do ciano por exemplo do hidrogênio que complementam o espaço que falta aqui dentro desse espacinho aqui o ferro e aí olha a quantidade de espaço que você pode preencher com as linhas do ferro dentro do espectro de hidrogênio então a gente percebe aí que não somente os espectros de linhas mostram a complexidade dos elementos como também a sua assinatura química eletrônica bem evidente aí muito bem o primeiro a primeira pessoa que estudou as as transições ou seja a forma que os comprimentos de onda se comportavam em relação ao espectro de linhas foi justamente Johann Jakob Baum que ele era se eu não me engano um químico norueguês em que ele estudou justamente as raias utilizando também hidrogênio então ele obteve alguns comprimentos de onda dentro da região que ele estudou que é a região da luz visível e ele obteve a seguinte relação empírica ele obteve que o inverso do comprimento de onda que ele conseguia medir era proporcional ao quadrado de um valor n que ele considerou um número arbitrário e conseguiu encontrar também esse valor de um quarto e é um valor também que ele conseguiu encontrar empiricamente ele observou que também é uma relação proporcional nós temos aqui uma relação proporcional ao quadrado desse número n2 que esse n2 até o momento ele não soube explicar não sabia explicar a época o que se tratar nós estamos falando aqui do final do século 19 então 1840 1850 foi quando ele iniciou esse estudo e praticamente ele conseguiu reproduzir várias equações para vários elementos e também nós temos um contemporâneo chamado Johannes Heiberg outro agora um acho que se não me engano ele é sueco ele obteve uma equação geral que abordava melhor dizendo que abarcava a região ultravioleta visível não mais você teria um número empírico mas seria o n2 e n1 você teria dois números diferentes para representar o comprimento de onda como vocês podem perceber nós temos aqui se a gente comparar esse n2 ao quadrado igual a 4 a gente percebe que esse n2 ele é 2 porém nós temos aqui um chance matemática porque quando a gente calcula a raiz quadrada nós estamos na verdade calculando o módulo da raiz quadrada então a raiz quadrada de 4 2 então na verdade o resultado que nós temos é módulo de 2 como até o momento e até hoje a gente já observa isso não existe valores diferentes melhor dizendo valores menores do que 1 nessas equações praticamente você vai utilizar valores positivos portanto quando a gente percebe os níveis que são mostrados na equação de Heideberg do Balmer quando a gente estuda as transições de Balmer a gente percebe que n2 é justamente 2 e é um número que ele encontrou e que esse número se encaixava entre os resultados experimentais dele então a grande pergunta de onde vinha esse 2 o que significa esse valor de n ao quadrado porque ele só poderia relacionar com o inverso do comprimento de onda e qual era o significado físico dessa constante então é esse que chegou Niels Bohr um físico dinamarquês em que ele percebeu uma contradição no modelo atômico que existia até o momento o modelo de Rutherford ele percebeu que a teoria eletromagnética da época quer dizer o ramo da física que aborda os fenômenos elétricos e magnéticos lembrando que nós vimos na aula passada que a luz é uma onda eletromagnética portanto você tem um vetor campo elétrico e um vetor campo magnético perpendiculares entre si então ele percebeu que ao estudar esses espectros de emissão ele percebeu que a eletrodinâmica clássica não era capaz de explicar esses fenômenos de emissão os espectros de emissão e segundo o raciocínio dele um elétron e também utilizando o eletromagnetismo da época um elétron que circunda o núcleo atômico pela teoria eletromagnética clássica iria emitir luz e o campo magnético perderia a velocidade e polidiria com o núcleo isso tem um nome então eu acho que eu falei esse nome para vocês o nome disso se chama premio stral ou seja é a desaceleração da partícula em movimento por radiação isso não acontece porque nós estamos vendo todo momento os átomos estáveis entre si então vocês veem que os átomos de carbono dessa garrafa são de uma garrafa polimérica são absolutamente estáveis a água que está dentro dessa garrafa possui moléculas com átomos estáveis eu tenho um microfone metálico que tem os seus átomos de ferro e oxigênio completamente inertes e assim por diante então isso acabou deixou muito Planck encucado por muitos anos e estudando a teoria de Planck também é uma coisa se a gente pensar em torno dos 30 anos quando ele começou a estudar teoria quântica ele pensou o seguinte ele pensou poxa vida se no nível atômico as energias não são contínuas quer dizer você não descreve uma equação da energia em função da distância mas sim discreta ou seja você tem que saltar quantidades exatas de energia para que essas transições ocorram então ele considerou que existe uma órbita eletrônica ao redor do núcleo e que haveriam níveis de energia e aí ele considerou a hipótese de quantização de Planck e apesar de ser apresentada como modelo atômico de Bohr que nós vamos apresentar agora nós tivemos aí uma mão pesada de nada mais nada menos do que o Rutherford que aceitou os argumentos do Bohr e desenvolveu conjuntamente com ele essa teoria atômica que nós vamos ver até o momento que vingou até a chegada da equação de Schroeder nós vamos ver também na aula que vem e nós tivemos aí um modelo a quatro mãos Bohr e Rutherford tanto que o Ariane Soassuna brincava muito Rutherford Bohr modelos atômicos não é à toa porque isso aí é história isso aí é uma coisa que apesar de não ter sido físico ele conhecia muito bem que nós tínhamos aí duas pessoas duas personalidades muito fortes na ciência dando essa contribuição para modelo atômico então relembrando que nós vimos no semestre passado e relembrando também em animação nós vimos um modelo de Rutherford ele considerava um núcleo considerava um núcleo atômico e elétrons ao redor e aproveitou que o Bohr estava com essa com essa possibilidade ele foi esperto malhou com o ferro pegando fogo ali bem vermelhinho começou a marretar a ideia e aí nós tivemos justamente o desenvolvimento da teoria da teoria atômica de Bohr então lembrando no semestre passado que nós tínhamos dentro da modelo atômico de Bohr justamente isso aqui nós tínhamos um núcleo considerado positivo porque as partículas alfa que eram enviadas para o núcleo de ouro naquela camada bem fininha de ouro também tinham cargas positivas então ele observou a deflexão das partículas alfa e daí ele concluiu que na verdade o átomo não é exatamente uma bola maciça mas ocorre mais ou menos isso e os elétrons estariam circundantes como aqui já demonstra vocês podem perceber aqui os elétrons jazem circundantes em forma de círculo em torno do núcleo nós temos aí já o protótipo do modelo de Bohr então o que é que nós temos dentro do átomo de Bohr em relação à energia de Planck então observe o seguinte nós temos N que são os níveis de energia então N representa níveis de energia não existe o valor abaixo de 1 portanto o menor nível de energia possível é sempre o valor igual a 1 e aqui nós temos o núcleo atômico positivo então o que significa esse ZE significa dizer o que produto entre o número atômico do elemento que é justamente a carga elementar que é em torno de 1,6 vezes a menos 19 coulomb e aí o que Bohr postulou se se os átomos possuem suas órbitas eletrônicas estáveis então significa dizer que existem níveis de energia em que a gente observa esse tipo de emissão e absorção porque intrinsecamente dentro do átomo na eletrosfera o que nós observamos é justamente saltos intrindíveis ou saltos quânticos então o que quer dizer isso então quando nós temos um elétron no seu estado fundamental n igual a 1 indo para n igual a 2 ou seja um elétron saltando para cá o que nós temos de fato nós temos e1 ou seja a energia no estado 1 é igual a que n não dizer n não hc sobre lambda e nós temos também a energia no nível 2 como sendo hc sobre lambda então o que é que nós temos aqui nós temos justamente a seguinte hipótese delta e como sendo e2 menos e1 ou seja final menos inicial se fosse o mesmo comprimento de onda a variação de energia seria zero mas a gente sabe que é diferente de zero e agora agora o que nós temos é que nós temos diferentes comprimentos de onda ou diferentes frequências então na verdade o delta e corresponde ao que deixa eu colocar isso em frequência que fica mais fácil de enxergar hn 2h supondo que não houvesse energia então delta e vai ser hn 1 e e e2 será hn 2 então delta e vai ser igual a h n2 menos n1 ou seja a variação de energia é proporcional a variação de frequência de luz que foi absorvida pelo átomo é o que vai acontecer é que essa variação de energia pode ser emitida em forma de luz ou pode ser emitida em forma de calor como a infravermelha ou a energia é tão alta que você consegue remover o elétron da camada de valência e causar a ionização do alimento que é justamente o caso das radiações ionizantes então observem que dentro daquilo que nós vimos no semestre passado sobre as camadas as camadas subcamadas eletrônicas nós temos aqui vários elétrons envolvidos então na verdade nós estamos tratando de vários saltos de vários saltos quânticos de diversas naturezas portanto quando nós temos a subcamada k nós estamos tratando da camada 1s2 que seria equivalente a n igual a 1 a camada l equivalente a 2s2 2p6 equivalente a subcamada n igual a 2 então quando nós estamos tratando de delta r quer dizer da variação de energia que o átomo emite por conta da sua absorção nós estamos tratando justamente das diferenças de energia das camadas externas em relação às internas nós estamos calculando exatamente isso daqui na verdade não tem um delta só ele e assim nós temos justamente a hipótese quântica dentro do átomo de Bohr ele considerou que as órbitas são elípticas as órbitas possuem uma órbita definida que considerou para facilitar o modelo dele considerou como sendo circular e ele adaptou a teoria da quantização do elétron dentro do seu modelo aí o que aconteceu mais uma sacada de gênio se ele pensou que a carga positiva do núcleo e a carga negativa do elétron estavam em equilíbrio é por conta disso que havia estabilidade da matéria ou seja a força de movimentação do elétron no seu redor era também igual à energia eletrostática entre o elétron e o próton em miúdos se o elétron circunda o próton o núcleo atômico nós temos aí uma força centrípeta ou seja uma força calculada como sendo mv ao quadrado dividido por r r sendo a distância entre o núcleo atômico e também a camada em estudo na camada eletrônica ou eletrosfera então nós temos a força centrípeta atuando no movimento do elétron circular avador do núcleo mas essa força centrípeta ela é contrabalanceada com a força eletrostática que é uma força de campo ou seja uma força dependente da distância assim como a força centrípeta ou é então que a força eletrostática é justamente o produto entre as cargas de duas cargas pontuais e dividido pela distância ao quadrado ou seja quando nós temos duas cargas pontuais com polaridades opostas a força que ambas as cargas sentem é proporcional ao produto do módulo dessas cargas ou seja da sua quantidade inversamente proporcional ao quadrado a distância dessas partículas então Bohr pensou se os átomos são estáveis na natureza é porque a força centrípeta ou seja a força do movimento do elétron ao redor do núcleo é igual a força eletrostática entre a eletrosfera e o próton então o que ele percebeu é que o raio iria depender o raio ou seja a distância entre o próton e a eletrosfera teria uma dependência de muitos elementos e aí mais uma sacada de gênio ele imaginou o seguinte qual o menor elemento que nós temos é o gás hidrogênio aliás é o hidrogênio então ele substituiu todos os níveis todas as constantes dentro dessa equação de R e determinou o que é chamado de raio de Bohr ou seja a menor quantidade menor distância possível de um átomo que é justamente o átomo hidrogênio que é igual a 5,29 vezes 10 a menos 11 metros ou seja 52,9 picometro ou é 10,9 bilhão então é um trilionésimo do metro a unidade de picometro portanto imagine quão pequeno é esse negócio e aí então ele percebeu também que se você substituir algumas constantes e mantendo somente o z² que é o número atômico do elemento e o n que é os níveis de energia ele percebeu o seguinte ele percebeu que existe um valor que se repete ao longo dos cálculos de energia que é um valor de 3,6 elétron volt lembrando que 1 elétron volt significa dizer 1,6 vezes 10 a menos 19 joules que é a quantidade de energia que é utilizada para quando você vai estudar processos atômicos ou processos moleculares então se considera em elétron volt então ele percebeu que existia um valor que se repetia entre as energias que era igual a 13,6 z² sobre n² isso é um valor de energia em elétron volt e aí sacada de gênio se nós estávamos calculando os níveis as energias em cada nível ele calculou ΔE igual a E2 menos E1 e substituindo dentro da expressão de ΔE ele observou justamente isso daqui e a variação de energia ela é dependente dos níveis final e inicial ou seja final até onde a molécula se excita e inicial de onde ela saiu e que o r infinito que vocês viram aquele fator de proporcionalidade é igual a esse valor aqui que é proporcional também ao número atômico do átomo então percebam que nós temos aí uma correlação muito forte entre os elementos que é justamente dado pela constante de Heideberg que é justamente esse carinha aqui 13,6 vezes Z ao quadrado lembrando que Z é o número atômico do elemento e 13,6 é a energia de eletron volt é a energia de ionização do hidrogênio e aí ele percebeu Oxente imagina um norte falando Oxente então o Bó percebeu rapaz ΔE corresponde a variação de energia entre os comprimentos entre os níveis de energia igual a HC sobre λ e aí o que aconteceu se ΔE é igual a HC sobre λ ele substituiu em ΔE e obteve exatamente a equação de Heideberg e de Balmer que é essa daqui 1 sobre λ igual a r infinito vezes o inverso da diferença quadrática dos níveis e quando a gente compara as equações olha só nós temos a equação de Heideberg que é empírica também a de Balmer também era nós temos aqui a equação de Bohr que é justamente baseando-se no seu modelo então a gente tem que r infinito que é constante de Heideberg é igual a menos 13,6 z² sobre HC portanto lembra que eu falei para vocês sobre a assinatura do elemento é justamente daqui então nós temos que a constante de Heideberg depende do número atômico do elemento por isso que quando a gente analisava os espectros de linha dos elementos nós tínhamos diferentes espectros diferentes linhas dentro desses espectros porque nós tínhamos aqui uma componente da mecânica quântica de Bohr perdão da mecânica quântica de Planck que permitiu na hipótese de quantização quantificar esses valores então por isso que ele ganhou o prêmio Nobel em Química em Física se não me engano sobre o seu modelo atômico sensacional uma coisa que a gente observa é a seguinte nós estamos vendo que nós temos uma variação de energia nós temos aqui uma outra variação de energia nós temos aqui nós temos aqui uma outra variação de energia então acho que todos perceberam que a luz permite você aquecer de grosso modo permite que você transfira energia térmica para as moléculas independente dessa quantidade de energia você consegue até mesmo fazer reações químicas que não aconteceriam no nosso ambiente contudo uma coisa que deixava todos muito alvoraçados é entender se nós conseguimos calcular propriedades moleculares utilizando a luz como explicar fisicamente que sendo uma luz você consiga enxergar essas linhas quer dizer como que você consegue perceber a luz possuindo uma forma se a luz é essa coisa tão difusa assim que você consegue reduzir ela passar ela para um espaço bem pequenininho como é que isso acontece é justamente onde entra a dualidade da partícula porque a luz ora se comporta como onda nós vimos até agora ela se comportando como onda e posteriormente com De Broglie ele estudou a comportamento ondulatório da luz é isso que a gente vai ver na próxima etapa então pergunto para vocês tudo bem perguntas dúvidas questionamentos o assunto é um pouco complicado mas se tiver alguma dúvida pode falar pode falar muito bem de onde surgiu esse 13.6 surgiu exatamente quando o Bohr igualou as forças centrípetas com a eletrostática ele percebeu que existia uma quantidade que era proporcional a esses valores aqui esse aqui é o nível de energia esse h cortado ao quadrado é a constante Planck reduzida quer dizer isso nós já sabemos que a constante de Planck é h só que h cortado foi um artifício do Planck por quê? como nós estamos falando do perímetro do elétron circunda do elétron vai circundar em relação ao núcleo ele considerou h sobre 2π porque como a força centrípeta forma um círculo que ele considerou um círculo no seu modelo ele considerou a constante de Planck dividido por 2π como sendo h cortado então nós tínhamos esse produto e também nós tínhamos z que é justamente o número atômico do elemento a constante ela é de como é o nome é eu acho que a permissividade elétrica no vácuo exatamente é a permissividade elétrica é a quadrada a carga elétron e Me a massa aqui a massa de repouso do elétron porque nós não estamos considerando a relativística dentro a física relativística dentro do modelo de Bohr massa de repouso do hidrogênio o que é que nós temos aqui nós temos aqui uma série de quantidades físicas já conhecidas na época em que Bohr simplesmente juntou umas com as outras e colocou em forma de z ao quadrado sobre n ao quadrado ele substituiu esses valores que já eram conhecidos na época e manteve constante quem somente n ao quadrado com z ao quadrado e aí ele percebeu que quando a gente multiplica as constantes que existem dentro da natureza chegou no valor de 13,6 então esse valor nada mais é do que a substituição são dos valores de constantes que Bohr obteve então esse valor como eu falei é um valor que é um múltiplo e que era proporcional segundo a predição do próprio Bohr era proporcional não somente aos níveis de energia mas também ao quadrado do número atômico dos átomos então esse 13,6 surge justamente daí surge quando Planck utiliza essa aproximação que ele fez da igualdade da força centrípeta com a força eletrostática e substituiu as constantes que já existiam na época e obteve o valor de 13,6 certo? Mais alguma coisa gente? Vamos continuar? Muito bem caso vocês não entendam alguma coisa vocês já sabem podem me interromper muito bem aqui nós chegamos uma pessoa que dispensa apresentações que é Albert Einstein e que o estudo de espectroscopia não é uma coisa recente isso vem desde antiguidade antiguidade mesmo então o estudo de difração e refração da luz já era estudado desde a idade média ou até antes disso e com o desenvolvimento da eletrônica e com o aprimoramento da teoria eletromagnética nós já conseguimos já se conseguia a época melhor dizendo obter certas já se conseguiam certos avanços né? então nós tínhamos aí o efeito fotoelétrico já havia sido reportado quando se estudava eletroscópio né? que é nada mais que um um aparelho que permite que permite a deflexão de duas barras metálicas por indução eletrostática e em 1887 Hertz que descobriu a radiação na região da radiofrequência né? por isso que vem o nome rádio o efeito fotoelétrico foi reportado por ele em 1887 então esse efeito Hertz também foi utilizado pelos estudos de raios católicos nós vimos isso na fundamental 1 tanto por Crux quanto por Thomson para a observação dos raios canais lá em 1899 que nada mais eram que os elétrons que eles estavam detectando numa câmara de baixa pressão então em 1900 nós tivemos aí os estudos de Planck na radiação do corpo negro mostrando que a energia como nós já vimos ela não é uma função contínua mas uma função discreta de valores e aí surgiu a hipótese da quantização de energia e aí em 1905 Einstein publicou uma hipótese sobre o efeito Hertz sobre o efeito fotoelétrico baseado na hipótese quântica de Planck então o que é que se observou numa câmara a vácuo ao se irradiar ao irradiar-se uma lâmina metálica com luz em diferentes comprimentos de onda havia corrente elétrica em função dessa radiação então quer dizer você tinha duas placas uma em frente da outra uma delas recebia cláusula dentro do vácuo uma recebia radiação eletromagnética e o vácuo permite transmissão eletrônica então você não tem impedimento do ar não é ionização do ar portanto você consegue com atividade elétrica no vácuo então os elétrons pulavam de um lado para o outro e esse pular de elétrons de um lado para o outro é justamente a corrente elétrica então dentro do equipamento havia a medição dessa corrente e eles conseguiam registrar isso porém pensava-se que isso era causado pela intensidade de luz ou pela natureza da fonte de luz quer dizer podia ser uma lâmpada com diferentes formas podia ser uma chama poderia ser uma lâmpada uma lâmpada de cá todo oco ou coisa do tipo mas depois percebeu-se que a natureza da luz era independente da formação dessa corrente elétrica e aí Planck percebeu que Planck não Einstein percebeu que a energia da partícula de luz quer dizer a energia do fóton utilizando o termo de Planck causaria um efeito de remoção eletrônica da superfície do metal portanto a energia contida na luz poderia injetar o elétron na sua superfície então considerou que essa energia estaria associada ao movimento da luz e vocês vão ver isso esse movimento de qualquer partícula nós chamamos isso de energia cinética então esse movimento da luz que ela ocorre por conta da luz é um movimento cinético então nós temos um efeito de energia cinética claro que não foi nem Planck nem Einstein que cunharam o termo fóton mas chamaram de partícula de luz e essa partícula de luz foi chamada de fato fóton por Lewis ou Gilbert Lewis em 1926 então vocês estão vendo aqui uma ilustração da radiação eletromagnética atingindo a superfície do metal fazendo a gestão de elétrons na superfície então o que nós temos de fato é que o fóton substitui a posição do elétron dentro das camadas de equivalência do metal como é que ocorre isso de uma forma muito elegante como a energia cinética diz respeito ao movimento seu valor do mínimo é igual a zero então você parar de sentar neste momento possui energia cinética zero obviamente que isso depende do referencial então imagine que você é seu próprio referencial então sua energia cinética é zero mas você começa a correr a partir desse momento então você adquire uma velocidade então você tem energia cinética diferente de zero portanto a energia cinética máxima que um fóton de luz pode atingir como sendo nossa a frase está horrível não é o que eu li errado que eu li errado então de novo seja então a energia cinética máxima vamos chamar de K máximo a energia que um fóton de luz pode atingir como sendo eu quero dizer o que eu quero dizer aqui vamos dizer que vai existir uma energia cinética máxima na qual o na qual vai ser removido o elétrico então seja que a energia cinética é mais fácil então repetindo seja então energia cinética máxima de um K máximo que um fóton de luz pode remover o elétrico que está no metal por que então observem que nós temos aqui dois fenômenos nós temos um fenômeno cinético e um movimento físico de remoção do elétron da camada de valência portanto como os elétrons possuem uma certa energia para que eles possam se transicionar de um ponto fundamental para o ter citado quem vai dar essa energia é justamente a energia dos fótons ou sua energia cinética portanto essa energia cinética máxima vai se dar por conta de uma diferença de energia também de um ΔE sendo que Hni é justamente a energia proveniente da luz a energia da luz e esse símbolo Φ nós chamamos de função trabalho função trabalho ou seja a energia para remover remover o elétron do metal então nós temos a luz que incide o metal que possui uma certa energia e nós temos o elétron que faz parte do metal e possui também a energia então se existe uma ejeção de elétrons por conta da radiação de luz sobre o metal isso quer dizer que elétrons estão sendo substituídos por fótons de luz então como é que o Einstein raciocinou se nós temos um valor mínimo para que a luz possa remover o elétron então é porque a menor energia que nós temos para que seja removido o elétron da superfície vem do metal e ele chamou essa energia de função trabalho também ele considerou que a função trabalho é uma energia de natureza quântica porque se trata de um elétron e a energia pela equação de Planck h vezes ni é o produto da constante de Planck vezes a frequência de luz então como eu escrevi aqui onde ni representa a frequência da luz segundo a teoria de Planck e phi representa a energia do elétron do metal que nós chamamos de função trabalho que também obedece a equação de Planck então se isso é verdade nós podemos substituir que phi é igual a hni phi que é a frequência do elétron daquele metal que é uma frequência característica e quando a gente faz a substituição entre a equação da velocidade cinética da energia cinética máxima nós chegamos na seguinte conclusão que a energia cinética máxima depende da diferença entre a frequência de luz e a frequência elétron do metal portanto a intensidade ou a natureza não mudavam o que importa dentro do efeito fotoelétrico que é a frequência de luz então se a frequência da luz for maior do que a frequência característica do metal então vai haver uma vai haver o efeito fotoelétrico se a energia for menor não há efeito fotoelétrico e isso é uma demonstração cabal justamente da quantização de energia que foi postulada por Planck então como a energia cinética diz respeito ao movimento seu valor no mínimo é igual a zero então vamos aqui fazer algumas conclusões da matemática ou seja nossa desculpe então nós temos aqui se considerar a energia zero nós temos que a a diferença de frequências será também igual a zero então nós temos aqui que fazer a seguinte análise como h que é a constante de Planck é um valor inteiro ou seja não um número nulo diferente de zero a única coisa que pode ser igual a zero é justamente a diferença ní menos ní de φ e daí a gente pode compreender o seguinte se a frequência da luz for igual à frequência do metal ou seja dos elétrons no metal significa dizer que a frequência do foto de luz é igual à frequência do elétron no metal então não haverá efeito fotoelétrico porque a energia cinética máxima vai ser igual a zero ou seja a quantidade de energia que bate de um lado vai ser igual à energia que vai refratar o elétron então não existe efeito fotoelétrico aí simplesmente a luz bate e reflete normalmente porém se a frequência for maior que a frequência de corte nós chamamos ní de frequência de corte se a frequência da luz for maior que a frequência do elétron do metal significa dizer que essa frequência da luz é maior do que a frequência do elétron do metal e consequentemente você tem um efeito fotoelétrico porque nós vamos tirar o elétron do repouso e vamos movimentá-lo porque o fóton de luz possui mais energia então por isso que ocorre efeito fotoelétrico uma coisa interessante é que dependendo da frequência e nós já vimos isso na aula passada a frequência ela tem um fator muito preponderante na energia em que o elétron ou o fóton interage com a matéria nós temos fótons menos energéticos nós temos fótons mais energéticos e os fótons ionizantes então nós temos aqui um exemplo do raio gama que é um dos raios que é emitido por fontes radionucleares em que o raio gama tem uma penetrabilidade tal que ele consegue ionizar qualquer substância à sua frente então o que significa dizer isso? significa dizer que a energia a velocidade que o fóton tem no raio gama metal que os elétrons mais internos eles conseguem ser arrancados sem muita dificuldade e aí você tem o fenômeno da ionização então a radiação ionizante é aquela que justamente forma íons onde não deveriam existir e esses íons onde não deveriam existir dentro do nosso organismo é justamente onde ocorrem os erros os danos do DNA e aí degenerem em outras coisas como câncer e outras coisas assim portanto por isso que nós temos essa visão da radiação ionizante porque ela sim é a mais perigosa radiações abaixo da ionizante não causam tanto problema sim apesar de que a gente não pode se expor tanto a essas fontes portanto é interessante a gente fazer essa diferenciação entre a radiação ionizante e a não ionizante que não é danosa a não ionizante que é a não danosa para nós certo aqui nós estamos vendo um gráfico da diferença de energia dada pela diferença de potencial da tensão elétrica em função da frequência então o que é que nós temos aqui nós temos que a frequência está aumentando então significa dizer que essa região daqui para cá aliás essa região daqui para cá representa o espectro de luz então nós temos aqui diversas diversas frequências da esquerda para a direita então o que vai acontecer uma voltagem ou seja a diferença de energia elétrica é zero quando nós digamos nós estamos aqui na região de baixa energia o que significa dizer isso significa dizer que o efeito fotoelétrico não aconteceu porque nós não atingimos a frequência mínima para que acontecesse o efeito fotoelétrico nós estamos considerando metal 5 e aqui nessa frequência aqui de 10,4 vezes 10 a 14 hertz começa começa-se a ter um valorzinho de diferença de potencial e aí aumenta proporcionalmente com a frequência de luz então a partir daqui nós temos a função trabalho que mostra para a gente qual é a frequência mínima para que o efeito fotoelétrico do zinco ocorra então o que acontece quando a gente extrapola quer dizer a gente faz uma extrapolação da reta até o efeito do y para obter esse valor esse valor representa o que então como a diferença de energia ou potencial elétrico é h n menos n fi significa dizer qual vai ser a energia que a gente vai obter se não me engano a energia de ionização do zinco que aqui é traduzido em volts mas pode traduzir também em outras quantidades portanto a gente consegue ter essas duas na verdade tem uma terceira grandeza que nós temos aqui que é justamente o coeficiente angular dessa reta então o coeficiente angular corresponde a constante de Planck quer dizer 6,62 vezes 10 a menos 64 então nesse gráfico a gente consegue obter a função trabalho do metal em questão que é o zinco então observe que é uma frequência muito além da frequência da região do visível certo ainda não a região de radiação ionizante mas está quase perto nós vemos aqui que a energia aumenta proporcionalmente a frequência como previsto pela teoria de Planck e que quando nós temos a estapolação para o eixo y ou seja para o eixo de energia nós temos aí a energia de ionização do elemento ou seja do zinco certo então deixa eu mostrar mais uma animação interessante para mostrar para vocês sobre o efeito fotoelétrico então o que é que nós vamos ver aqui nós vamos ver que os elétrons são emitidos em função do comprimento de onda da luz e que vai existir um comprimento certo para que os elétrons sejam ejetados então nós temos aqui uma fonte de sódio sódio tem uma baixa energia de ionização portanto você não precisa de energia tão alta para remover os elétrons na sua camada de valência como só tem um elétron na camada de valência e está praticamente estolto você não precisa de muita energia para você precisa de muita energia para que você tenha fótons sendo emitidos então olha só legal nós estamos aqui na região da luz verde então já é suficiente para você ter emissão de elétrons e você consegue detectar essa emissão de elétrons pelo amperímetro então você está vendo aqui uma corrente de uns 8 picampetes deixa o computador voltar então eu dou uma travada aqui deixa ele responder faz aí faz aí então como eu falei para vocês o sódio ele é um elemento com a camada de valência em S1 e é para você remover o elétron dessa camada de valência então você não precisa de tanta energia assim tanto que na região do visivo você já consegue remover esses elétrons então vamos fazer o seguinte vamos aumentar a frequência aumentar a frequência então você está mudando a cor da luz você está aumentando o número de elétrons que estão sendo emitidos então vamos aumentar aqui e aqui já está chegando na região do é o nome a região do ultravioleta então não vai mais longe que isso mas você consegue perceber que a frequência diminui também a quantidade de elétrons vai diminuindo ao passo que quando a gente aumenta a frequência chega um ponto em que a frequência praticamente para a ajeção de elétrons também a gente pode aqui no cantinho esquerdo a gente pode aumentar a quantidade de pótons enviados a gente consegue dar uma coisa mais interessante então vamos voltar aqui então vejam que nós temos mais elétrons portanto a corrente elétrica vai aumentar também e aí quando a gente vai aumentando a frequência nós também temos um aumento um aumento muito pequenininho porque aqui a corrente é baixa mas temos aqui o aumento também da corrente também a gente pode aumentar a intensidade do campo elétrico formado de certa forma você desacelera os elétrons você está aumentando aqui a diferença de potencial entre os pólos do sódio e do antipálogo que está recebendo os elétrons então você consegue você consegue ter essa aproximação aqui bem interessante então você inclusive deixa eu ver se dá para alterar será isso aqui mas eu acho que isso aqui já dá um entendimento legal sobre o efeito pote elétrico você pode mexer tanto aqui com o movimento de onda quanto a frequência são coisas que a gente já viu que são correlacionadas entre si certo inclusive você consegue pegar os valores você consegue registrar os valores de energia com frequência você pode fazer um gráfico parecido com esse que eu mostrei para vocês anteriormente que é igual a esse daqui certo um gráfico parecido com esse daqui você pode colocar no Excel no Origin é bem interessante vocês conseguem estudar muito bem com dados simulados mas que efetem a realidade muito bem então gente dúvidas perguntas questionamentos perguntaram para o WhatsApp tudo bem até aqui gente alguma dúvida o assunto é um meio meio travoso mas vocês entenderam esses fatos então vamos lá continuar então vamos falar sobre as ondas de Broglie na verdade é ondas de Broglie mas como tinha muito D no meio eu acabei resumindo para ondas de Broglie na verdade isso aí tem a ver com um título nobiliar que o caboclo tinha que é o Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie que ele era francês ele foi o sétimo duque de Broglie e apesar de ser advogado de ser historiador na verdade ele era historiador ele tinha um interesse muito forte na física e também tinha graduação em matemática então um homem polivalente uma coisa que é muito raro hoje em dia então de Broglie apesar de possuir origem nobre que remontava ao século ao século 17 melhor dizendo século 17 18 para vocês terem ideia que era justamente a época da monarquia de Luís XVI na França ele acabou por dedicar-se a ciência a pesquisa científica e ao ensino de ciências como falei para vocês ele era físico matemático e historiador também ele tinha um irmão mais velho que era físico de formação e que ele estudava os fotos na região do raio X e um ajudou o outro para estudar o raio X como um todo que até hoje nós estudamos e utilizamos o raio X quanto às ondas como as partículas ondulatórias nós temos aí também uma aplicação muito forte das ondas de Broglie dentro da mecânica quântica ele já sabia do conhecimento de Planck e de Bohr tanto do modelo atômico quanto da teoria quântica e também de uma coisa que é pouco discutida nos cursos de química e de física que é justamente o estúdio de Brion que ele era um físico um físico francês que havia estudado a física do estado sólido e aí ele fez uma coisa brilhante que foi juntar a parte quântica do Planck e do Bohr dentro do estado sólido e aí vai surgir a física do estado sólido em que você vai ter toda a problemática quântica na matéria sólida não somente no elétron negócio super interessante e ao mesmo tempo super complexo e em 24 ele defende uma tese doutorada em física teórica justamente sobre o comportamento corpuscular da luz em 27 foi comprovado experimentalmente o que ele havia mostrado em 24 e em 29 recebeu o prêmio Nobel em física pelas suas ondas de De Broglie muito bem claro que nós temos aqui muita coisa para falar antes de chegar na dualidade da matéria mas eu peço que vocês no momento que vocês aceitem por enquanto isso que eu vou falar para você agora muito bem então o que é que eu considero De Broglie em relação ao comportamento corpuscular da matéria se a luz podia se comportar como onda sob certas condições também sob certas condições a luz poderia se comportar como matéria porque ele já sabia do efeito fotoelétrico já sabia que o Einstein havia publicado esse trabalho e também ele sabia da teoria da atividade de Einstein e o que ele fez simplesmente aplicou a relativística a física relativística de Einstein dentro das suas ondas de matéria e aí que ele concluiu que o comprimento de onda pode ser dado pela expressão λ que é o comprimento de onda é igual a constante de Planck dividido pelo momento da partícula então o que significa dizer o momento imagine que eu tenha duas partículas no espaço em que uma está com a velocidade v1 e a outra está no repouso quando há o choque entre essas partículas uma partícula fica parada e a outra se movimenta esse esse movimento nós chamamos de momento de uma partícula então imagina o efeito fotoelétrico aquilo também é uma transferência de momento você tem um momento do foto que atinge a superfície metálica e ejeta o elétron então o momento na física é o produto entre a massa vezes a velocidade então o que de Broglie concluiu é que comprimento de onda massa e o volume possui relação entre si em miúdos a onda possui comportamento corpuscular devido a sua velocidade e a sua massa ou o produto das duas coisas que nos dá o momento então existe relação entre o comportamento idolatório e a sua velocidade então vamos aqui fazer um breve comparativo vamos supor que duas partículas estejam viajando a 1% da velocidade da luz um elétron e uma bola de futebol então vamos aqui calcular uma compreensão de onda de cada uma dessas partículas então a massa de repouso do elétron 9,11 vezes 10 a menos 31 kg e a massa de uma bola de futebol 0,43 kg então todo mundo na mesma massa vamos agora calcular então vamos aqui para um cálculo rápido quantas vezes a massa do elétron é menor do que a massa de uma bola de futebol então quando a gente divide um valor pelo outro a gente chega ao valor de 5 vezes 10 a 29 então se a gente pudesse contar mil números por segundo levaria quase 10 vezes a idade da terra para contar todos os números que existem dentro de 5 vezes 10 a 29 então como a idade da terra é de 6,5 bilhões de anos então imagina a quantidade de tempo que não seja e ainda sendo 10 vezes maior do que o tempo que a terra levaria para existir então 65 bilhões de anos então isso é para vocês perceberem o quão pequeno é um elétron lembrem-se na nossa aulas de fundamental nós dizemos que o elétron é uma subpartícula atômica e está aí uma prova cabal disso então vamos lá calcular o movimento de onda de Broglie então λ é igual a h sobre mv e v aqui é 1% da elasticidade da luz então você quer dizer que 0,01 vezes 3 vezes 10 a oitava ou seja 3 vezes 10 a sexta metros por segundo então a gente já sabe que o quão de Planck é 6,626 vamos explicar esse negócio 6,63 vezes 10 a menos 34 então a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 vezes 3 vezes 10 a sexta lembrando que a velocidade aqui é em metros por segundo então são 3 milhões de metros por segundo ou 3 mil quilômetros por segundo vamos lá 9,11 elevado a menos 31 vezes 3 elevado a sexta 6,63 elevado a menos 34 dividido a resposta nós temos aqui um comprimento de onda de aproximadamente 2,43 vezes 10 a menos 10 do metro ou 24,3 melhor dizer 0,243 vezes 10 a menos 9 do metro ou 0,243 nanômetros essa região do raio fiz ou seja nós estamos aí penetrando a região da luz e que ela é muito energética nós temos aqui a formação de radiação ionizante portanto por conta do tamanho do tamanho do elétrico do elétrico então nós temos a quantidade minúscula de sua massa a gente consegue a 1% da velocidade da luz perceber que ela pode se comportar como foto de raio-x que por si só já é uma energia absurdamente alta agora vamos calcular o comprimento de onda de de Broglie para uma bola de futebol então a massa da bola é em torno de quantos é 43 né 0,43 quilogramas então a velocidade é 0,01 vezes 3 vezes 10 a oitava então é 3 vezes 10 a sexta metros por segundo então vamos calcular o lambda então lambda é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 dividido por 3 vezes 10 a sexta vezes 0,43 então quando a gente fizer essa conta depois na hora da sexta vezes 43 nós temos aqui um comprimento de onda bem pequenininho e incomensurável 5,14 vezes 10 a menos 40 metros metros essa unidade sem a quantidade sem relevância física porque nós já vimos que qual é a menor distância possível da matéria é justamente a distância de Bohr do rádio Bohr é quanto 5,2 vezes 10 a menos 11 metros portanto o que nós percebemos aqui é para que a bola de futebol com as dimensões que nós conhecemos pudesse viajar a 1% da velocidade da luz praticamente ela iria entrar em colapso ou como os mecânicos quânticos gostam de dizer entraria em aniquilação praticamente iria se desaparecer por quê? porque nós temos aqui efeitos de resistência do ar então se a gente pudesse acelerar a bola a essa velocidade praticamente ela iria se desintegrar não porque ela iria atravessar uma outra dimensão nada disso a própria resistência do ar ia causar uma fricção tal que ela simplesmente ia pegar fogo basta vocês verem os vídeos que rodam a internet quando nós temos meteoros cruzando a atmosfera é praticamente um estouro é praticamente um sol sobre o sol então além disso nós temos também esse valor absurdamente pequeno não existe equipamento hoje capaz de medir menos 40 é praticamente você dividir um metro dividir 10 elevado a 40 vezes é praticamente duas vezes o número de mol em metros para se dividir isso é absolutamente impossível de fazer portanto a nossa referência em relação ao movimento de onda de Broglie sempre vai ser a distância do de distância atômica de Bohr que é em torno de 10 a menos 11 metros e a menor quantidade possível que um átomo pode a matéria como um todo pode se pode existir no espaço e finalmente gostaria de mostrar aqui um vídeo para vocês veritatium veritatium melhor dizendo aqui para vocês é isso a chúng que é a a a a a a Obrigado. Então, esse bicho aqui responde. Bom, vamos aguardar aqui quando eu responder. Vamos pular o anúncio para o YouTube não dar de track na nossa aula, né? Deixa eu carregar. O anúncio está em English, mas não se preocupe não que eu vou colocar aqui umas legendas para vocês. Paciência com o bichinho. Não vai ser em árabe. Vamos botar aqui em inglês, certo? Vamos aqui para a tradução automática. Vamos aqui para o leite. Vamos colocar em tela cheia. Aqui no começo que deu aqui. Mais uma vez, deu uma travada. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto